O que quero posso ser, você pensa que eu irei Um espelho, um sinal, me pergunto o que será O que todos querem ser, que sempre querem ver Um espelho, um sinal, me pergunto o que será Nada mudará, esta é quem eu sou Olhar para os teus olhos sem perdão A força, meu destino, minha canção Eu vou sair do teu espelho Uma voz que de longe me encontrou Palavras que envolvem meu coração Como me vê, sou teu reflexo Sempre estará em meu amor Quero dizer que como me vê eu sou O que quero posso ser, você pensa que eu irei Um espelho, um sinal, me pergunto o que será O que todos querem ser, que sempre querem ver Um espelho, um sinal, me pergunto o que será Nada mudará, esta é quem eu sou Olhar para os teus olhos sem perdão A força, meu destino, minha canção Eu vou sair do teu espelho Eu vou sair do teu espelho Uma voz que de longe me encontrou Palavras que envolvem meu coração Como me vê, sou teu reflexo Sempre estará em meu amor Quero dizer que como me vê eu sou Quero dizer que como me vê eu sou Eu vou sair do teu espelho Uma voz que de longe me encontrou Palavras que envolvem meu coração Como me vê, sou teu reflexo Sempre estará em meu amor Quero dizer que como me vê eu sou Como me vê eu sou Come, come, come Transcrição e Legendas por Quintena Coelho